Bora falar agora sobre o Vasco, mais uma especulação envolvendo reforços. Vale a lembrança de que nesta terça-feira há muita gente garantindo que Matheus Rossetto, meio campista que pertence ao Atlanta United, seria contratado e posso descartar essa negociação. Agora a nova especulação é de que Lincoln Henrique, meio atacante revelado no Grêmio e que pertence ao Fenerbahçe, interessa ao Vasco. Notícia divulgada por um portal que tem 1 milhão e 600 mil seguidores lá na Turquia. O Vasco teria procurado o Fenerbahçe e aberto negociações para um empréstimo com opção de compra. Importante dizer que o Vasco não tem hoje entre suas prioridades um atacante, ainda estou aguardando a resposta de um dirigente, Curos Maltino, para saber se dá para avançar nessa história. Só para completar ainda sobre o Lincoln, um atleta que se recuperou de contusão, só uma partida na atual temporada, foi no mês de janeiro, ele jogou pela Taça da Turquia, nas outras cinco partidas ficou como opção no banco de reservas. Na temporada passada, a sua primeira no Fenerbahçe, sem lesão, aí sim, números bem melhores, 34 jogos, 2 gols e 8 assistências. Esse meia foi oferecido para alguns clubes brasileiros algumas semanas atrás. Não houve grandes avanços e ele segue a disposição do mercado com o Vasco como uma possibilidade.